Bom dia, você é buziano, Maurício? Sim, nasci aqui em 1951, dia 24 de janeiro. Filho de buziano. Filho de buziano, José Anastasio da Costa, Celeste Anastasio da Costa. Me diga uma coisa, você viveu, teu pai vivia de que, você viveu sempre de que? Meu pai vivia de pesca, antes primeiro de lavoura, depois pesca. Aí eu cresci e vim a ser empregado de Otávio Rasgabaio, em 1966, na Praia de João Fernandes, fazenda Cais de João Portinário. E depois disso? Depois disso, eu virei, vim a ser pedreiro, que aí eu, nesse começo, era ajudante de obra, junto com Coleta Ardelli, que era meu primo. E daí eu comecei a aprender a profissão, gostei, fui no mar, na plataforma, quando surgiu a plataforma, chorei muito. Pedi por muito socorro, porque o troço era distante e feio. Aí voltei, se nunca mais eu volto lá naquela porra não, vou continuar como pedreiro. Aí fiquei como pedreiro, depois vim a trabalhar com Omar Carneiro da CUNY, presidente da Shell do Brasil. E aí se foi, né? E aqui na tua infância? Como é que era a vida de vocês aqui para a educação, para a saúde? Era muito difícil. A saúde você tem que procurar em Cabo Frio. Os professores aqui eram coisa rara, né? Porque era difícil o acesso deles aqui. Mas a gente levava aqui, tinha professor da terra, chamado Maneco, que eu não sei o sobrenome dele. E aí a gente vivia com outras pessoas chamadas Isa, irmã de Chico, do senhor Otávio. Tinha Zilma, Vani, que é a soca do Cráudio, do Madipédia. Vani, que era a cunhada. Tinha a tal de Ambelina, Andrelina. Nada se comparava com a educação de hoje, né? Nada se comparava com a educação de hoje. Hoje tu tem mais acesso à educação. Não estuda quem não quer, não trabalha quem não quer. Eu não acredito que na nossa infância, a gente, porra, era filho de pescador, ajudava a pescar nas praias, puxar a rede. E ninguém roubava, ninguém fazia mal a ninguém. As suas casas ficavam abertas, eu ia para São Paulo, Estados Unidos, voltava e ela estava no mesmo lugar sem ninguém mexer. Existia o respeito de um para o outro. O que acontece hoje é a falta de educação, que tem educação, mas os jovens não querem nada. Só querem fazer o que não deve, né? E saúde? A diferença que era naquela época antes da emancipação e agora? A saúde era muito difícil porque você tinha saído aqui para Cabo Frio, tá? E chega lá esperar uma vaga para você ser atendido. Uma vez cheguei lá no hospital em Cabo Frio, eu bem, e desmaiei porque eu, fraqueza, né, cara? Trabalhava muito. E era difícil o acesso para Cabo Frio também? Era muito difícil. Você tinha que passar pela, hoje, uma antiga estrada do Peró, que chamava Arial. E aí tu passava por aí a pé com o seu pai, acompanhando um cavalo, né, muito difícil. E hoje, não, minha mãe mesmo sofria, tinha umas dores, o médico indivinha aqui num cavalo, né, porque era muito difícil mesmo o acesso. Hoje, pô, estamos num novo mundo, né? Evoluiu, nós temos uma educação, temos uma saúde, queira ou não, as pessoas podem falar, mas ela está aí porque você sentiu mal, tem uma ambulância para te buscar aí antigamente. Um cavalo? Hã? Até tu chegar em Cabo Frio, e aí? Quer dizer que a emancipação foi boa para a Búzio? Foi muito importante para a Búzio. As pessoas só não sabem da valor dessa emancipação de Búzios, né, porque tinha que aproveitar mais. O que Cabo Frio fez com Búzio, num lado, ele foi muito importante, que tinha a saúde, tinha tudo que está aí. Mas hoje você vê as orlas de Búzio, tudo acabado, porque Cabo Frio permitiu fazer rampa, fazer tudo isso que está aí, os caras dentro da água. Me diga uma coisa, você acompanhou bem a emancipação, o processo todo, né? Acompanhei, porque na época eu trabalhava com o Almá e participava aí um pouco, e via o Almá, envolvido com o Otávio, o Mirinho, esses caras que estão aí. Esqueço de outras pessoas que percam a memória, mas aí foi muita gente que foi muito importante para a Búzio sobre isso que está aí. A emancipação foi muito importante para a Búzio, muito para aqui. Então isso aí teve uma importância muito grande, porque tudo que Cabo Frio, que Búzio dava, Cabo Frio levava. Então tudo tinha volta. É como os empresários de hoje, os construtores de Cabo Frio, o que acontece? A maioria de funcionários, eles trazem de Cabo Frio a mão de obra barata, e o povo de Búzio fica chupando o dedo. Certo? O dinheiro vai embora junto com eles. É tipo os pescadores de sardinha de Búzio hoje. O que é que eles fazem? Vendem a sardinha por mil, mas os caras ganham 50 lá na frente com atum. E destruindo o Búzio, o dinheiro não fica aqui. O grosso mesmo que ele come são os caras que tem as traineiras grandes, os barcos grandes. E os caras aqui não entendem. Você fala para ele, não faz isso porque tu está errado, cara. Mano, mas se eu não matar, o Joaquim mata, pô. Se eu sou ignorante, cala a boca. Porque vocês estão destruindo com tudo, com a tartaruga, com tudo. Então isso te dá muita dó por dentro, porque é foda de informação. Depois da emancipação, veio o Mirim no primeiro governo, não foi? Foi. Você sempre foi contra o Mirim, não foi? Fui contra o político Mirim, fui um cidadão, uma pessoa de bem, uma pessoa, sabe, inteligente. Ninguém pode falar o contrário dele, mas sempre eu fui o contrário, porque tinha aquela força que eu via que estava errada atrás dele e pensei, pô, para aí, cara. Isso não é buziano. O cara trouxe todos os caras, como o Bonifácio, que foi o bambambam da época de Mirim. Era o cara que eu achava errado. Mas quem diria eu, um filho pescador, discutir com o Bonifácio, discutir com os outros. Mas o Mirim sempre foi um cara inteligente. Se hoje nós temos um buzo melhorzinho, foi Mirim. Depois veio o Toninho Blanco, que fez uma coisa importante dentro do buzo, mas muito pouco. Mas o Mirim foi o cara. O que mais Mirim tocou para mim foi o esgoto, saneamento básico. Porque uma cidade que começa com saneamento básico quer dizer saúde. Hoje nós passamos com as consequências disso que está aí. E você sempre foi adversário do Mirim, apesar de reconhecer a qualidade dele? Com certeza. Sempre teve qualidade. Uma pessoa de muita qualidade. Só vivia, sabe, Raul? Cercado em volta de pessoas que... Ele mesmo sabe disso. Entendeu? E hoje eu sou amigo de Mirim, sou amigo da família dele, mas sem batir de frente. Mas é um cara maravilhoso. E a gente diz que nós somos Vasco, né, cara? Hã? 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 Você me disse que agora na seleção vai votar no Mirim, né? Vou votar em Mirim, com certeza. Se ele vier, eu estou votando nele. Pô, agora adversário, agora vai votar nele? Porque o cara continua não fazendo nada, porra. Brincando de ser prefeito de Búzio. Brincando eu também podia ser, porra. E hoje? Eu tenho que votar em Mirim, que é o melhor para Búzio. Depois tu vai me contar aqui, nós somos na Rua da Linguiça, né? Hã? Com certeza. Então me conta, como é que foi a história da Rua da Linguiça? A Rua da Linguiça aconteceu que um dia eu estava na... Um primo do meu pai chegou para mim e disse, Mauro, me vende aquele pedaço de terra ali do lado do seu pai? Essa área aqui, toda de vocês? É, toda. Do teu pai? Não, do meu pai só. Aqui é do primo do meu pai. Aí cheguei, eu encontrei o Otávio com o Céu Tedinho, Tônia Carreiro de Porra. Aí perguntei, Otávio, quer comprar um terreninho não? Aí, aonde, Mauro? Do lado da casa do meu pai. Quantos metros tem? 367 metros quadrados por 15 de frente. Vamos lá ver, os três de porra. Chegamos, chovi um pouco, aí ele olhou assim, porra, é isso que tá aí? Era um caminho que tinha aqui. Ô César, essa porra parece... Não tinha rua, não? Não, nada. Essa porra aqui parece mais com a linguiça, caralho. Mauro, é da gente, a gente vai comprar. Nesse dia, eles falam, pode levar o cara amanhã que a gente vai comprar. Vai se chamar Rua da Linguiça pelo comprimento. Rua da Linguiça, ficou porragem da vida. E ninguém tira. Hã? Ok. Bom, então, autoriza o Zona Internet, essa tua entrevista, essa tua imagem? Com certeza, não tem problema nenhum. Valeu, obrigado. Obrigado, Raul.